A CIDADE NO BRASIL O meu nome é Paulinho Doutor Henrique, eu sou de Goiás, nasci em Goianésia, uma cidade média pequena na época, mas agora da média no estado de Goiás, fui discipulante, professor da zona rural, mas que vieram para a cidade logo cedo e acabei já com cinco anos de idade, já estava em Anápolis, que é uma cidade maior, a segunda cidade na economia de Goiás, terceira em população e em Anápolis eu cresci, então na verdade a minha vida, eu nasci em Goianésia, mas cresci e vivi em Anápolis. E em Anápolis eu estudei, foi em Anápolis que eu me engajei também na política, então eu chego na política no PT, então na minha atividade eu chego direto no PT, e o PT tinha diversos caminhos para chegar no PT e eu chego através do trabalho da igreja, então na verdade eu venho dos grupos de jovens, dos despretensiosos grupos de jovens da igreja católica, mas que naquela década de oito, na década de setenta, ainda, e década de oitenta, tiveram uma grande influência de diosséticos progressistas, da teologia da libertação e que impulsionaram e estimularam aquela juventude a ter uma participação mais direta na política. Foi assim, eu não tive nenhuma atividade anterior da família, alguém que me incentivasse, alguém que não fizesse política, que me levou para a política. Não, pelo contrário, minha família era a ver essa atividade política e foram os grupos de jovens, e as discussões, o acompanhamento de debates e leituras, na época não tinha rede social, você tinha que fazer, buscar leituras, você acompanhava algumas dioceses, no meu caso era o trabalho da igreja, onde havia uma visão mais progressista, e isso, falando isso para dizer da minha formação, minha formação caminhou para isso, e foi assim que eu acabei chegando à atividade política, nunca imaginava que eu ia participar de atividade política, porque o meu caminho familiar e de ambiente que eu vivia era totalmente, digamos, avesso à atividade, mas o trabalho de conscientização me encaminhou para o trabalho político, cheguei ao PT, no final da, já no início do PT mesmo, participei do início do PT com essa visão. Eu fui da primeira executiva nacional do PT. Ah, que ótimo. Eu tinha a impressão disso, mas não tinha certeza, né? Ótimo. E você estava com que idade, assim, nessa época, 80? Pois é, eu vejo você, acho que é importante isso, e isso é um privilégio para mim, porque eu tive o privilégio de viver uma experiência única, que é essa fundação do PT, um partido que chegou aí com grandes objetivos, com um sonho no coração, nas mentes das pessoas, e tem o privilégio agora de viver ainda essa outra parte, inclusive, de poder presenciar o resultado desse trabalho e poder ver a importância do PT ainda, depois de 40 anos, do ponto de vista estratégico, tanto na política nacional quanto na política mundial. Então, isso para mim é um privilégio. Por quê? Porque, na verdade, eu estava dizendo para vocês, eu cheguei na política de maneira, digamos, até despretenciosa. Eu não tinha um anterior que pudesse me incentivar ou abrir o caminho. Eu vim através do trabalho da igreja, dos grupos de jovens, das comunidades eclesiais de base. Então, dos grupos de jovens, eu fui para as comunidades eclesiais de base, e das comunidades eclesiais de base, eu cheguei ao PT a partir daquele momento de conscientização, de participação das dioceses mais progressistas, da teologia da libertação. E eu já cheguei na primeira direção nacional do PT como membro da executiva. Eu sou o mais novo da primeira executiva. Na verdade, eu tenho 65 anos agora. Naquela época, eu tinha a primeira executiva, foi em 1981, foi setembro, o primeiro diretório foi setembro de 81. Vocês aí vão poder acertar essa data. Mas setembro de 81, eu tinha 25 anos de idade, era menino. E naquela direção, eu era o mais novo, mais inexperiente. E aquilo ali, para mim, era uma experiência maravilhosa, uma experiência única também, de poder conviver com aquelas pessoas que, às vezes, eu só conhecia através dos artigos, das reportagens. Imagina eu, 25 anos, um menino lá de Goiás, chegar e encontrar um Apolônio de Carvalho. E dar de cara com o Perseu Abramo. Perseu Abramo, como? E você, sem falar de Jacó, Olívio, Lula. Então, aquilo ali, para mim, foi uma situação maravilhosa, de aprendizagem também. Então, eu cheguei, eu diria até que eu cheguei na executiva nacional, não foi nem por articulação política, por representatividade que eu tinha. Eu cheguei, acho que foi circunstância. Alguma circunstância fez com que eu fosse indicado para aquela primeira executiva. Porque, naquela época, todos eram jovens. O Lula devia ter 30 e poucos anos, você não imagina. Então, mas eu era mais jovem ainda. Então, 24, 25 anos de idade, o mais novo. E, naquela época, as coisas eram diferentes. Não tinha esse negócio que tinha que ter jovem na executiva, não tinha esse negócio que tinha que ter mulher. Na primeira executiva, acho que tinha uma mulher só. Uma mulher só. Então, a situação diferente, a época era diferente. Então, ter um jovem como eu na executiva era uma coisa raríssima. Foi uma coisa raríssima. Acho que foi mais questão regional, enfim. Mas eu tive essa oportunidade. E essa oportunidade fez com que, eu, vivenciando aquele momento único de fundação do Partido dos Trabalhadores, aquilo ali serviu de uma consciência enorme para mim, de eu entender o momento político, entender a importância do Partido dos Trabalhadores. E aquilo ali me fez assumir, não apenas uma atitude de participar do PT, mas de me comprometer com a organização do PT. Então, a partir daquilo ali, daquela experiência, daquela oportunidade, eu passei a ter o PT como parte da minha vida. E, dali, eu quero dizer para vocês, dali, até hoje, eu estou nesse trabalho sem afastar um dia. Sem afastar um dia. Quer dizer, são 40 anos, mais de 40 anos, ininterruptos. E eu já fiz de tudo um pouco dentro do PT. Tive orgulho de participar de muita coisa. Direção municipal, estadual, nacional, ser parlamentar estadual. Sou deputado federal hoje. Mas o que mais me orgulha, o que mais, assim, eu faço questão de dizer, e isso me dá satisfação, é de poder ter participado, desde hoje, com 65 anos, dos trabalhos de organização e de formação política da nossa militância, dos nossos jovens. Isso que eu vejo mais importante, porque eu sei, porque eu participei também, desde o início, eu sei o quanto isso tem valor. Rubens, aproveitando, ainda falando bem desse início, que você entrou no PT, já na executiva, como você está dizendo, mas um aspecto interessante que está aparecendo nas entrevistas, que a gente está fazendo, e que enriquece muito esse projeto, é justamente mostrar a diversidade regional da fundação do PT, porque normalmente a gente, evidentemente, acaba se falando muito de São Paulo, pela expressão dos próprios metalúrgicos, Lula, etc. Mas eu queria te pedir se você poderia falar um pouquinho do clima, esse clima e esse início das articulações em Anápolis, quer dizer, qual que era o clima, com quem que você atuava, você já falou que tinha relação com a igreja, etc., mas como que era o clima em Anápolis, uma cidade pequena, do interior, e em relação à criação do Partido dos Trabalhadores, como é que foi esse iniciozinho, digamos assim, dessa experiência? Isso é muito importante, eu diria, além de Anápolis, o Estado de Goiás, porque eu já entrei no trabalho com o desafio que a situação nacional nos impunha, que era a situação de trabalhar pela legalização do partido. E a legislação, na época, o pessoal fazia uma legislação casuística, a cada momento, para impedir que o PT pudesse existir. Então, havia uma abertura política para que os partidos se organizassem, mas eles criavam obstáculos para que os partidos não pudessem se organizar, principalmente o PT. Então, nós tínhamos um desafio de fazer o PT em vários municípios, porque a legislação exigia isso para que o partido se organizasse no Estado e pudesse contar na organização nacional. E eu, como eu disse a vocês, como eu entrei no partido, já entrei ali em 1980 e 81 com esse desafio de poder ajudar nessa organização. Eu era menino, mas, na verdade, eu seguia as orientações do pessoal mais experiente. O pessoal mandava o recado e a gente corria atrás das tarefas. Precisa filiar? Então, vamos fazer filiação. Mas o cenário aqui de Goiás, Anápolis e o cenário de Goiás, era um cenário, como o de hoje, muito conservador e onde pouca gente acreditava que o PT pudesse existir como partido político. Pouca gente acreditava. O pessoal ria da gente. O pessoal falava, PT, partido de trabalhador, como é que é esse negócio mesmo? Vocês não têm dinheiro, não têm nada, não têm cargo, não têm mandato, não têm nada, vocês querem fazer política? Quer dizer, na cabeça era assim, vocês estão brincando. E nos viam assim como uma situação de brincadeira, porque nos grandes centros, não. Aí você tinha um movimento sindical, você tinha isso, aquilo. Então, já tinha uma organização, já tinha uma ação efetiva. No nosso caso, não. Eu era, digamos, eu vim do trabalho da igreja, mas a igreja não estava, a igreja não estava participando disso. Eu participava de maneira espontânea, como cidadão, que teve uma formação e optou por esse caminho. Então, eu estava sozinho. Então, esse trabalho foi muito desafiador, um trabalho muito difícil de poder organizar o partido e muito pouca gente acreditava que nós pudéssemos organizar o partido em Anápolis. Por quê? Que não acreditava que organizasse o partido em Anápolis. Porque em Anápolis, nós tivemos uma participação já na formação do PT mesmo, que era o senador Henrique Santilo. O senador Henrique Santilo foi daquela comissão preparatória. Ele está na foto lá de Sion, do Colércio Sion, naquela, ele era o secretário de organização, geral lá do PT, naquela atividade. Ele era senador da República. Só que eles entraram no PT e depois, rapidamente, eles saíram. Já ainda no início de 81. Não participaram da organização efetiva do partido. E como havia aquela expectativa que tinha o Henrique Santilo no PT, quando ele saiu, falou assim, agora acabou, né? Porque o Santilo era uma sumidade eleitoral na época, uma referência muito grande. Então, Henrique não tinha a chance mesmo de organizar o PT em Anápolis. Então, ninguém contava com Anápolis contando como um município de organização em Goiás. E eu fiz um trabalho baseado onde eu tinha influência, que era nas comunidades eclesiais de base. Fui para os grupos de comunidade, conversando com o pessoal e buscando filiação. Foi assim. Praticamente, em Anápolis, o PT nasceu em um bairro. Um bairro da periferia. O bairro da periferia da periferia de Anápolis. O bairro de Lourdes. Então, lá, era um bairro onde não tinha nem... não tinha energia elétrica, não tinha ônibus, não tinha nada. E eu morava lá. E foi com esse público que nós fizemos o número de filiação necessário para poder atender a justiça eleitoral. Mas eu diria mais, nós fizemos isso no estado de Goiás inteiro. O estado de Goiás tinha 244 municípios na época. A legislação exigia que para Goiás se organizar tinha que ter pelo menos 20% dos municípios com diretório. 20% de municípios com diretório significava 49 municípios. 49. Se eu achava que nem Anápolis eu ia dar conta de fazer, era difícil, o pessoal não contava, imagina nas outras cidades. Então, e nós tínhamos pouca mobilidade na época, o nosso pessoal não tinha dinheiro, não tinha facilidade, pouca gente tinha carro, a gente tinha que andar de ônibus. E naquela época, o Goiás, o Goiás de hoje, é outro. Naquela época, Tocantins ainda era Goiás. Então, naquela época, quando a gente falava Goiás, o Tocantins estava incluído, até lá no Bico do Papagaio, até na divisa com o Pará, na divisa com o Maranhão. Então, era muito extenso, 244 municípios, nós tínhamos que fazer pelo menos 49, pelo menos 49, e com detalhe, a nossa militação, os dirigentes do PT em Goiás eram totalmente urbanos, intelectuais, pessoal que tinha vindo da luta armada, que vinha da anistia, mas que estava tudo na universidade concentrada em Goiânia. Então, não tinha contato nenhum no interior, praticamente. Movimento sindical frágil, então, não tinha movimento organizado, dependia muito do contato direto. E eu acabei, eu, com 25 anos na época, na divisão de tarefas, fiquei responsável de Goiás, de Goiânia, para o Norte, e isso significava ir até a divisa com o Maranhão e com o Pará, seria a responsabilidade do Rubens Ottonio. Imagina, um partido que dá uma responsabilidade para um menino de 25 anos para ele fazer isso. É sinal que não está contando o que vai acontecer, não é? Mas, aí entra aquilo que eu falei lá atrás. Eu estava, assim, muito entusiasmado, empolgado e consciente do papel que a gente jogaria na transformação da sociedade. Aliás, a gente tinha uma visão, talvez naquele início, muito messiânica, uma visão messiânica de que nós íamos rapidamente resolver todos os problemas. Organizando o PT, a gente resolveria os problemas do país. Uma ilusão. e os mais novos, então, como eu, que não tinha nenhuma experiência política, talvez tivessem mais iludidos ainda. Mas o fato é que eu assumi essa tarefa. Então, eu, de Goiânia para o norte, era o Rubens Ottonio. E aí, era cerca, assim, de 80 cidades e onde passaram a tarefa que nós tínhamos, que ali nós tínhamos que fazer pelo menos 20, 25 municípios fazer diretório. Isso significava sair do zero, chegar no município e falar assim, aqui tem que ter 110 filiações, aqui tem que ter 80 filiações, aqui tem que ter 50 filiações, baseado na tabelinha que o Tribunal Regional dava para você. E a gente chegava, chegava, eu ia de ônibus, eu ia de ônibus. Aí, descia na cidade, na rodoviária, sem ter um contato sequer, sem conhecer uma viva alma daquela cidade. Falei, pois bem, agora aqui eu vou para onde? E aí, você marcava um rumo e falava assim, agora eu vou visitar de casa em casa e falar sobre o PT. Imagina um negócio desse? Aí você chegava num lugar e falava assim, ah, o PT, o que é isso? P o quê? Por quê? Porque o pessoal já estava há 10, 20 anos acostumado com o quê? Com o bipartidarismo. Era o PDS, era a Arena e o MDB. Arena e o MDB. Então, aquilo ali era o bipartidarismo. Então, se a gente chegava num lugar, isso foi recorrente, a gente chegava num lugar, o pessoal falava, mas o que é esse PT? O que é isso? Aí a gente ia explicar, não, nós somos contra o governo, porque isso aqui, a gente começava a fazer um discurso contra o governo e eu ia falar assim, ah, entendi, ah, então vocês são do MDB. Não, não tem nada a ver com o MDB, o MDB também não está com nada, não sei o quê, falava mal do MDB, eu ia falar assim, ah, então vocês são da Arena. Porque na cabeça do pessoal eu só entendia que só podia ter os dois, era o MDB ou a Arena, você tinha que ser um dos dois. Aquele momento era um momento novo. Então, para explicar isso, era uma situação difícil. Agora, imagina para um menino, é claro que hoje quem tem 25 anos ninguém admite se chamar de menino, mas eu aqui, nos meus 65 anos, eu me dou o direito de falar que eu era menino, mas foi uma experiência muito fértil. Mas o fato é que nós conseguimos, conseguimos aqui em Goiás nos organizar, conseguimos fazer os diretórios, precisava ter 49 cidades com diretório, e nós fizemos quantos? 49. No limite do limite do limite. E com detalhe, a legislação e a justiça eleitoral era tão casuística que eles iam criando obstáculos. O primeiro obstáculo foi esse, a partida para se organizar não pode se organizar apenas em São Paulo, porque sabia que em São Paulo era forte. Então, vamos colocar cinco estados, mais cinco estados, aí o PT consegue se organizar, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, vai dar conta. Então, vamos colocar nove, porque nove aí eles não dão conta. E vamos colocar 20% dos municípios para não dar conta de fazer também. E no final, quando nós organizamos, o pessoal veio com a nova legislação e falou, pois é, mas o partido só vai poder existir se nesses municípios organizados lançar candidato na primeira eleição, que era 82. Se não lançasse candidato, deixava de existir. Olha o casuísmo que era. Aquele esforço todo que nós fazíamos para filiar, para organizar, ele praticamente teria sido em vão se não pudesse lançar candidato. Você tinha que começar tudo de novo. Aí imagina você pensar em lançar candidato a prefeito, vice-prefeito, e pelo menos um candidato a vereador em cada cidade. Esse foi o esforço inicial, foi as tarefas que a gente trabalhou em 81 e 82, que era esse grande desafio, organizar o partido, colocar ele em pé para poder participar e se legitimar como um partido nacional. E nesse sentido, foram inúmeras experiências. Imagina a vivência que a gente teve num momento desse de formação do PT. Pouca gente acreditava que o PT pudesse existir, que ele se organizar, que ele pudesse crescer, que ele pudesse eleger alguém. A pessoa não acreditava nisso. Então, eu entrava no PT, o pessoal entrava de favor. Não, vou ajudar vocês aqui. Eu vou assinar a ficha de filiação aqui com vocês. Vou ajudar vocês. Esse negócio não vai dar em lugar nenhum não, mas vou assinar. De vez em quando, você encontrava alguém mais consciente, alguém que lia, que tá aí, opa, que ótimo, achamos uma pessoa para participar. Mas era uma tarefa difícil. Em algum lugar, às vezes, você tinha um sindicato trabalhador rural, que aí, às vezes, já contribuía com alguma coisa. Às vezes, você chegava num lugar, tinha um padre, que, às vezes, incentivava ali, às vezes, facilitava também. Mas isso era muito raro. Era muito mais fácil você encontrar gente para poder criticar e impedir, ou perseguir. Não era criticar, era perseguir. Então, nós vivemos momentos difíceis. Eu mesmo, que trabalhei isso nessa região toda, eu perdi companheiros valorosos, amigos meus, de dentro da minha casa, que foram assassinados, nativos da natividade, que foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Carmo do Rio Verde, também novo, como eu, já tinha uns 30 anos, ele era mais velho que eu, mas pouco mais, assassinado. Sebastião Rosa da Paz, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruaçu, que se envolveu conosco, ajudou na organização, foi assassinado. Padre Josimo, Padre Josimo, de dentro da minha casa, dois dias antes dele ser assassinado, ele estava na minha casa, em Anápolis, ele tinha ido para São Paulo, para o Rio, para fazer a denúncia que ele estava sendo perseguido e estava sendo ameaçado. Voltou e foi morto em Imperatriz. Então, tudo isso foi fruto, foi uma caminhada que a gente vivenciou de maneira intensa, de maneira intensa, dramática. E eu, aquilo que eu disse a vocês, eu tenho o privilégio como poucos, porque muitos viveram de diversas formas, mas eu como poucos vivi. Eu vivi o começo, o meio e até agora, todos esses momentos de maneira intensa. Deixa eu só te perguntar uma coisa, você estava falando, você estava com 25 anos, então, e você estava estudando ainda, estava trabalhando, como é que estava a sua vida pessoal, digamos, fora o partido nesse momento? Isso. Eu comecei a estudar, a minha vida era ligada ao trabalho da igreja e estudava muito. Então, com 17 anos, eu já tinha entrado na Universidade Federal de Uberlândia para fazer engenharia mecânica. Veja você o que é a natureza. Engenharia mecânica, não tinha nada a ver. mas eu fui para lá e foi lá também que eu comecei, encontrei um pouco da política, porque lá em Uberlândia, eu, sem entender muito, porque eu estava com 17 anos ainda, sem entender muito, já tinha gente fazendo movimentação, política, denunciando a ditadura militar e eu, como quis encontrar um grupo de jovens, aí naquele grupo de jovens que eu busquei lá, porque a minha visão era só de igreja, um grupo de jovens, foi para o grupo de jovens, só que o grupo de jovens lá estava cheio de pessoal que não tinha nada a ver com o grupo de jovens, era o pessoal que estava lá já para fugindo um pouco das perseguições. E aí já enturmei para poder participar, mas participar sem entender muita coisa. Então, isso me fez, inclusive, dois anos depois, ter que me afastar da faculdade, porque o pessoal me orientou, porque tinha seis companheiros nossos que eu nem entendia direito o que estava acontecendo, mas eles chegaram no final de semana e não voltaram. Não voltaram para Uberlândia e passou uma semana, duas semanas, não voltaram, depois a gente descobriu que estavam presos, e presos em outras cidades. Então, o pessoal orientou para que eu não ficasse mais, porque eu nem estava entendendo direito aquilo ali ainda, muito novo, 17, 18 anos, mas aí eu voltei para Anápolis, voltei para Anápolis obrigado, obrigado por causa dessa situação, que me orientaram, e aí em Anápolis me dediquei mais ainda ao trabalho das comunidades eclesiais de base e fui fazer direito. Aí fiz direito, e fui trabalhar no comércio. Minha família é uma família que tinha uma situação razoável, meu pai era comerciante, e eu abri um comércio independente para mim. E a partir daí fui me dedicar às comunidades eclesiais de base, como eu falei para vocês, mudei para um bairro da periferia, da periferia, da periferia, bairro de Lourdes, e lá fomos organizar, na visão nossa, era organizar o povo, imagina, num lugar onde o pessoal não tinha nem condições básicas necessárias de poder viver. Não tinha transporte coletivo, não tinha energia elétrica, não tinha nada, não tinha escola, nem igreja tinha, a gente fazia reunião nas casas. Mas eu fui para lá, mudei para lá, morava lá, e tinha essa contradição, você virava até uma atração turística, porque, imagina, você vivia uma família razoável, que tinha comércio, fazia direito e vivia lá na periferia, lá fazendo trabalho com o pessoal, um negócio difícil de entender, principalmente com a realidade de Goiás e de Anápolis. Então, esse foi o, digamos, o ambiente que eu vivenciava e eu tirava tempo no meio de tudo isso para fazer esse trabalho de organização, imagina, para poder pegar o ônibus, viajar, ir para o interior, fazer filiação, trazer, aprender, porque a gente não sabia fazer nada disso, ninguém sabia, nem os mais experientes sabiam mexer com justiça eleitoral, eu menos ainda. então, foi um desafio muito grande nesse início. E você falou, então, que tiveram que lançar candidatos, você foi candidato também, 82? Fui na primeira eleição, aliás, eu sou do, vocês vão fazer pesquisa aí, vocês podem pesquisar, não deve ter, não deve ter, se tiver, conta-se, talvez, em uma mão, alguém que tenha tantas candidaturas como eu, porque nesse trabalho de organização e formação sem ter parado nem um dia, é difícil o pessoal não te pegar para a candidatura. Então, já na primeira, eu fui candidato a deputado estadual. De lá para cá não parei, vocês imaginam, de lá para cá o PT teve, acho que deve ter participado de umas 20 eleições, de lá para cá, não sei em quantas, vocês imaginam que eu fui candidato em quantas? Eu fui candidato em 15, imagina o que é isso, eu fui candidato em 82, fui candidato em 85, que era uma eleição extemporânea, só nas cidades, capitais e áreas de segurança nacional, aí eu fui candidato a prefeito, em 86 eu fui candidato a deputado estadual de novo, em 88 eu fui candidato a vice-prefeito, em 90 eu fui candidato a deputado estadual, em 92 eu fui candidato a prefeito, em 94 eu fui candidato a deputado federal, pulei em 96, que aí é a primeira eleição que eu não fui, em 96, em 98 fui candidato de novo a deputado estadual, 2000 a prefeito, 2002 a deputado federal, e aí assim vai, até hoje, uma loucura, mas, e sempre com o meu foco na organização, o meu foco nunca foi de mandato parlamentar, mas a atividade parlamentar sempre serviu para a organização e para a formação, o meu foco sempre foi nesse trabalho justamente por acreditar nessa raiz e nessa linhagem do que nós sonhamos para o Partido dos Trabalhadores. E essa primeira de 82, porque essa foi a mais precária, mais de todas, você já falou um pouco das condições em que o PT operava, como é que foi a campanha para o deputado? Deixa eu só complementar, Rubens, aproveitando essa pergunta do Alexandre, você já falou um pouco sobre a questão da repressão, porque Goiás tem uma característica que durante a ditadura militar foi um dos estados que teve a repressão mais brutal em Goiás por causa da sua localização, a questão da presença das ligas camponesas, essa divisa com o Maranhão, a presença de vários militantes da luta armada, a própria guerrilla do Araguaia ali nas suas divisas e área de segurança nacional. Então, eu queria aproveitar a pergunta do Alexandre, mesmo durante a campanha e nesse período, como é que foi as perseguições, a repressão mesmo, política, como é que foi fazer campanha nessas condições? Eu diria a vocês que do ponto de vista da eleição, a gente não tinha medo no pessoal, então às vezes não precisava ter muita repressão porque a disputa não era com a gente, eles sabiam que a gente estava fora do jogo, mas a forma de organizar e a forma como a gente chegava com o discurso de transformar a sociedade, isso assustava. Então, independente do processo eleitoral, a repressão vinha digamos mais pelo tipo de organização que a gente estava se propondo a fazer, nem sabia se ia conseguir fazer, mas só pelo fato de estar propondo aquele tipo de coisa, a luta pela terra, citei aqui, porque aqui dois presidentes de sindicato trabalhador rural, não é por acaso, era a luta pela reforma agrária, então, isso assustava o pessoal, não é porque o cara era candidato a vereador, candidato a prefeito, candidato a deputado, era a luta social, entendeu? Por exemplo, eu vou citar um exemplo, você perguntou aqui, eu vou falar um exemplo, eu fui organizar o PT em Achichá de Goiás, Achichá de Goiás no bico do papagaio, hoje é Tocantins, eu nunca sonhava ir lá, eu menino de 25 anos, peguei o ônibus, 24 horas de ônibus até a Imperatriz, aí tinha que ir até a Imperatriz para atravessar o Rio de Balsa, porque não tinha ponte, atravessava o Rio de Balsa para depois, aí não tinha ônibus mais, aí tinha que pegar o que se chamava voadeira, uns caminhonetes, que a gente subia na carroceria e aí 50 quilômetros na terra, na areia, para chegar no tal do Achichá de Goiás. E eu fui lá organizar o PT, fazer as primeiras filiações e tal, mas o nosso pessoal era tudo na roça, lá era a luta pela terra, é isso, é isso que o Jean está falando, era a luta pela terra. Só para vocês terem uma ideia, no dia que eu voltei para fazer a convenção oficial, e aí a legislação obrigava que a convenção oficial ela tinha que ser feita obrigatoriamente na sede da comarca, então tinha que ser na zona urbana, no município, mas nós não tínhamos um filiado da zona urbana e não tinha uma casa, eles não abriam a prefeitura, não abriam a câmara, não abriam nenhum prédio público, não tinha nem uma casa de alguém, de uma viva alma que cedesse a casa para fazer a convenção do PT, nós tivemos que fazer na praça. eu cheguei e não tinha nem mesa, tinha cadeira, aí nós tínhamos várias cadeiras escrevendo a ata nas cadeiras, isso é xixar de Goiás. Aí um dia, vou contar uma história aqui rápida para você, para falar desse negócio da repressão que você já está perguntando, para ilustrar isso, eu fui para preparar essa convenção que eu falei para você que eu acabei fazendo na praça da cidade, na praça não, num lugar baldinho e com cadeira só. eu fui a primeira vez em Axixá e aí o pessoal me falou, você vai lá em Axixá e você vai encontrar com o Toninho, lá tem o Toninho, o Toninho vai colocar você em contato com o nosso pessoal lá. Tá bom, aonde que eu encontro o Toninho? O Toninho vai estar lá em Axixá, só tem um posto de gasolina, em frente ao posto de gasolina tem um bar e o Toninho é o dono desse bar. Então, não tem erro, você chega lá, fala com o Toninho, o Toninho vai te pegar e vai te levar lá no nosso pessoal que mora na zona rural. Tá bom, já era muito susto para mim, para a minha realidade. Mas tudo bem, peguei minha mochilinha, peguei o ônibus, tudo isso que eu falei, 24 horas para Imperatriz, atravessa a balsa, pega a carroceria, cheguei em Axixá. Aí cadê o posto de gasolina? Achei o posto aí, em frente ao posto, um bar com algazarra danada na porta. barulho danado, o pessoal bebendo, sei o quê. Eu falei, gente, mas um movimento desse aqui. Atravessei no meio do pessoal tudo assim para chegar lá no balcão. Cheguei lá e perguntei para o cara do lado assim, quem que é o Toninho? Aí o cara apontou, falou, Toninho é aquele ali. Aí eu cheguei lá, cheguei risonho, tipo assim, cheguei, falei assim, ó, Toninho? Ele disse, sim. Ele disse, eu sou o rapaz que veio de Goiânia para conversar com você. o cara ficou branco, o cara perdeu todo o sangue que tinha, assim, ficou branco e assustado, olhou, olha, isso está talado e falou assim, sai daqui rápido, sai daqui rápido. Falou baixinho para mim. E eu dei aquela esfriada, aquele gelo assim, sem entender nada, aí tem que sair, né? Aí eu saí rápido no meio do pessoal e falei, e agora? Eu vou para onde? Eu só vim aqui para falar com o Toninho, e não conheço mais ninguém. Aí, falei, eu vou para o posto de gasolina, né? Eu vou para o posto de gasolina em frente, deve ter um mal entendido, ou ele vai vir falar comigo, né? Eu imagino. Aí fiquei lá no posto de gasolina esperando. Aí passou meia hora, passou uma hora, passaram duas horas e nada. Eu falei, esse Toninho, ele não entendeu direito o negócio que eu falei. Eu vou ter que ir lá falar para ele de novo. Aí eu atravessei no meio do pessoal e fui lá. Toninho, eu sou rapaz que vim de Goiânia, o pessoal falou para você que eu vinha, que eu ia chegar hoje, eu vim aqui para falar com você, para você me levar. Ele não deixou eu terminar a frase. Sai daqui rápido, já falei para você. E eu saí e fui lá para o posto. Fiquei no posto, deu hora do almoço, eu tinha que comer alguma coisa, fui andar para o lado lá, não tinha lugar, não tinha restaurante, né? Cidade pequena, Não tinha restaurante, tinha nada, não existia isso. Arrumei um botequinho lá que eu comi um salgado e fiquei andando e voltava lá para o posto para ver se ele dava alguma notícia. Naquela época, não tinha telefone, não é celular, porque hoje a gente fica para lá, mas você não pegou o celular. Não, não tinha telefone na cidade, na cidade não tinha telefone, nem telefone público, nem tinha nada. Para ter telefone, eu tinha que pegar a caminhonete de novo até o rio, atravessar a balsa para chegar em Imperatriz. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu vim em 24 horas, tudo, eu vim aqui, a reunião está marcada para hoje à noite, porque estava tudo marcado, tinha reunião à noite. E isso já era duas da tarde. E eu falei, agora não sei como é que eu faço, vou esperar. E fiquei esperando, esperando, esperando. E o cara não apareceu, aí eu não tive coragem de ir lá de novo, porque ele tinha me dado uma bronca na primeira, na segunda tinha me dado uma bronca muito maior. e ele não veio. Aí eu não tinha para quem perguntar, não tinha para quem ligar, não tinha para quem falar. E aí eu fui ficando meio agoniado. Hoje eu falo assim, meio agoniado, mas na época eu ia ter sido apavorado mesmo, um negócio louco. O fato é que quando deu ali pelas cinco horas, eu falei, gente, esse negócio está escurecendo, eu não tenho aonde ficar, eu vou embora. Eu vou lá para a Imperatriz e lá de Imperatriz eu vou ver com o pessoal o que que faz, porque falar que tinha uma reunião hoje à noite, mas ninguém fala comigo, estou aqui, andei isso o tempo todo, aí fui para a beira da pista para pegar uma carona. Eu tenho que pegar uma carona aqui, pegar a primeira caminhonete que tiver aqui para a Imperatriz, para enfrentar isso, paciência, vou perder. E naquela visão assim de frustração total. Eu estava na beira da rodovia assim, para pegar a caminhoneta, aí estou andando, andando, aí chega um cara de bicicleta, para a bicicleta do meu lado, falou assim, você que veio de Goiânia? Aí eu olhei para o cara assim, falei assim, sou. Falei, vem comigo, eu vim te buscar. Aí eu não sabia se eu achava bom ou se eu achava ruim, porque eu não sabia, eu não tinha, não era assim que tinha combinado. Agora um cara para a beira da pista e ele falou assim, vem comigo. Aí eu falei, gente, mas tudo bem, né? Aí ele desceu da bicicleta, empurrando a bicicleta e começou a conversar comigo, falou, o pessoal está nos esperando, está nos esperando para a reunião de hoje à noite. Aí eu fiquei mais aliviado, porque aí eu vi que era o que eu estava, a missão que eu tinha vindo cumprir. Aí eu fiquei aliviado, falei, que bom, mas aí eu falei, pois é, mas o pessoal falou para mim, eu já fiquei contrariado, já quis dar uma bronca na minha inexperiência, me falava com o Toninho, cheguei lá, o Toninho, não está nem aí, o cara chegou, me deu uma bronca lá. Eu falei, não, calma, não é assim. O problema é que aquele pessoal que estava lá na porta, são todos de grupo, a palavra que eles usaram, são jagunços, são todos jagunços junto com a polícia daqui. E eles estão lá à procura do nosso pessoal, porque teve um conflito, teve um confronto nessa semana passada e dois deles morreram. Então, eles estão caçando o nosso pessoal. Então, eles estão lá bebendo e esperando para encontrar o nosso pessoal. Quer dizer, por isso que o Toninho estava desesperado de eu não ficar lá e eu sair logo, porque era o que eles queriam, era pegar alguém que levasse eles aonde o pessoal estava. veja que situação, né? E a minha experiência total, né? Na boa vontade e na inocência de quem está fazendo PT com ficha de filiação, achando que esse que era o problema. respondendo ao Jean, o problema é eleitoral, vou organizar o partido, isso não mexia. Agora, mexer com a terra, aí mexia. Aí eles me levaram, nós andamos mais de duas horas, aí já estava de noite, no meio da mata, esse cara conhecia os trieiros da mata e eu ia atrás dele até chegar num lugar assim que foi clareando, clareando, aí tinha uma clareira no meio da mata, eles abriram um espaço onde o pessoal se encontrava. Era o espaço da reunião. Quando nós chegamos lá, tinha umas cem pessoas, umas cem pessoas reunidas e umas cem pessoas reunidas assim como esperando o Messias, como se estivesse esperando alguém que viesse resolver o problema deles. Eles que estavam oprimidos por aquela realidade ali, então ia chegar alguém de fora que vinha trazer a solução ao problema deles, desse jeito. E era eu, imagina, logo eu. Então, e aí eles contaram, uma reunião dramática, eles contando a realidade, contaram o caso dos conflitos que estava tendo e do que tinha o conflito armado que tinha tido há uma semana atrás, onde, felizmente, ninguém de nós tinha se ferido e eles tinham matado dois dos jagunços do pessoal do outro lado. E que, por isso, eles estavam fugidos, estavam ali e queria saber que boa nova que eu trazia. E é claro que eu não trazia boa nova nenhuma, a não ser falar que vamos organizar o PT, que o PT vai resolver esse problema para vocês. Imagina, né? Enfim, aí eu falei, eu conversei, aquilo que a gente podia conversar, o que era o PT, o PT para isso, transformar a sociedade, uma política diferente, aquela conversa que a gente tinha real, verdadeira, de fazer uma política diferente daquilo que estava acostumado a ser feita, uma política séria, honesta, de transformação da sociedade, uma sociedade fraterna, tudo isso. Conversamos, naquele dia ali, nós filiamos mais de 50 pessoas. O pessoal já tinha ido preparado, então, aquilo que falaram estava organizado mesmo, o pessoal já tinha ido com os títulos de eleitor e eu fiquei a noite inteira ali fazendo ficha de filiação, claro, na lamparina, ali na lamparina, fazendo ficha de filiação e tal, e o pessoal preocupado se alguém podia vir, aquele negócio todo. Enfim, quando terminou lá para meia-noite de fazer ficha de filiação, o pessoal tinha arrumado um lugar para mim para eu dormir, na árvore mais alta que tinha no lugar, eles arrumaram uma rede para mim na árvore mais alta, porque era o lugar mais seguro, para me proteger porque podia ter algum problema e me colocaram nessa rede e colocaram uma carabina do meu lado assim, falando assim, se o senhor precisar, está aqui para o senhor se defender. eu não sabia nem por onde começar. Então, só para, assim, ilustrar a realidade como era o conflito entre as realidades. Uma coisa era organizar o partido, outra coisa era a luta que era muito mais forte do que a organização do partido, que o partido queria expressar. Então, a situação dramática que nós vivemos, poderia contar aqui inúmeras histórias com vocês assim, porque, como eu disse a vocês, eu não vivi uma experiência no partido burocrática, eu vivi no chão de fábrica, como se diz, ali no dia a dia participando da realidade do povo. E foi justamente nos lugares mais intensos, nos lugares mais distantes, nos lugares de maior conflito, que foi a região norte do estado de Goiás, a região que era do Tocantins, e o bico do papagaio. E como é que foi o resultado eleitoral do partido em 82, em Goiás? O resultado de Goiás foi mais ou menos o resultado do Brasil. Nós não somos candidato a governador, candidato a senador, candidato a deputado federal, estadual, prefeitos e vice-prefeitos em 49 cidades. Não fizemos o governador, evidentemente, não fizemos o senador, não fizemos nenhum deputado federal, não fizemos nenhum deputado estadual, não fizemos nenhum prefeito e conseguimos fazer a façanha de não eleger nenhum vereador no estado de Goiás inteiro. Então, esse foi o resultado da eleição de 82. Voto vinculado, não é? É, e quando... É, voto, não é? E quando terminou a eleição e apurou e nós não elegemos nenhum vereador, o pessoal falava o quê? Aquele pessoal que falava para a gente lá, falava, não, não é isso aí, PT, Partido de Trabalhador, não tem dinheiro, não tem estudo, não tem cargo, não tem mandato, isso não vai em lugar nenhum. Aí esse pessoal falou o quê para nós? Está vendo? Não falei que esse negócio não ia dar em nada? Agora acabou, agora morreu, não elegeu nenhum vereador, morreu. E foi exatamente aí que o PT começou a existir, no meu entendimento. Foi exatamente aí que o PT começou a existir, porque o PT provou que ele tinha vindo para ser diferente. Porque se ele tivesse vindo para ser um partido, para disputar a eleição, ele tinha morrido ali. Tinha morrido ali, claro. Mas ali ele mostrou que ele não tinha vindo só para disputar a eleição. Disputar a eleição fazia parte. Mas não era só para isso, era para organizar o povo, era para conscientizar, era para fortalecer as lutas. E foi aí que começou, no meu entendimento, o verdadeiro trabalho do Partido dos Trabalhadores. E a partir daí, nós começamos a ter condição de dialogar mais ainda com as pessoas. aquilo que parecia que poderia desanimar, e desanimou muita gente, porque com esse resultado, muita gente que pensava só no eleitoral caiu fora, desanimou, mas quem ficou teve condição de fazer o verdadeiro trabalho de base, o trabalho de formação, o trabalho de organização das lutas populares. E aí, em 1985, em Anápolis, teve eleição por causa da área de segurança, não é? É, em Goiás, só Anápolis e Goiânia. Anápolis e Goiânia. Capital e Anápolis, Anápolis, área de segurança nacional. Nós tínhamos tido, em 1984, uma eleição extemporânea que foi em Caldas Novas, que não era área de segurança, mas era instância hidromineral. E aí, também não podia ter prefeito. Aí, ganhou o direito de eleger prefeito, aí nós participamos da eleição. Isso foi em 1984, mas em 1985 foi Anápolis e Goiânia. E nós tivemos uma participação maravilhosa, bonita, uma participação, foi o primeiro... Em 1982, já tinha tido programa de televisão, só que o programa de televisão, em 1982, a gente não falava, só aparecia os slides, aparecia o nome, a foto, aquele negócio todo, mas não falava. Agora, em 1985, não, foi o primeiro programa de televisão onde você podia interagir, você podia falar. E nós, aqui em Goiás, nós criamos um amigo nosso, foi muito criativo, isso ficou como experiência para o Brasil inteiro, na primeira, nessa primeira de 1985, ele criou um quadro chamado Cadeira de Barbeiro. E esse quadro, Cadeira de Barbeiro, era o quê? Era um barbeiro, era um artista, um humorista que sabia trabalhar bem a empatia no vídeo, e esse artista fazia a barba do candidato, do candidato. No caso, eu era o candidato de Anápolis e em Goiânia era o Darcy Acorce. E ele conversava, ia conversando, e aí, como é que está a política aí? Ela está precisando mudar a educação, o que a gente faz, qual que é a proposta? Enfim, e aí criou um quadro assim que caiu na graça da população e virou uma coisa fantástica. Em Goiânia, nós ganhamos a eleição com o Darcy Acorce, está na história do PT, a fraude que houve, com fotos, com urnas violadas, toda uma história, e faz parte da história do PT, com a presença do Lula, que foi para lá para denunciar, carreata na cidade, um negócio fantástico. Mas, independente do resultado eleitoral, nós tivemos uma empatia muito grande com o Goiás, porque aí tinha duas televisões, a de Goiânia e a de Anápolis, cada televisão falava para metade do Estado. E isso levou uma mensagem muito positiva do PT, uma mensagem leve, uma mensagem alegre, positiva, e isso, digamos, deixou bem o PT na fita. O PT saiu da eleição de 85 numa situação, digamos assim, muito positiva em Goiás. Aí a gente deu um salto de qualidade no diálogo com a população. Mas, nas lutas sociais, nós estávamos, assim, muito apertados. Nessa eleição de 85, nós perdemos o nativo da natividade e perdemos o padre Josimo. Nesse contexto, foram assassinados. Então, a luta estava intensa, porque, do ponto de vista eleitoral, a gente atingiu a empatia na população, mas a luta pela terra, nós tínhamos, em Goiás, a coordenação da UDR. A UDR, que tinha focos em todo o Brasil, a partir dos grandes produtores, ela era coordenada a partir de Goiás e tinha como coordenador o Ronaldo Caiado, que hoje é governador do estado de Goiás. Foi depois candidato a presidente da república, representando a UDR e com um programa de televisão feito em cima de um cavalo branco. Isso é Goiás, só para vocês verem a dificuldade que a gente enfrentava aqui. Então, o conflito era muito grande com a terra e isso foi intenso e isso nos deixava muito pressionados, muito pressionados. Bom, você já deu um panorama das disputas eleitórias que você participou. Talvez não seja o caso de uma a uma, mas pensar, porque você falou em 1985 já um salto de qualidade, e em 1988 novamente o PT cresce bastante, quer dizer, é um crescimento ainda maior. Não sei como é que foi, eu sei Goiânia, mas não sei como é que foi o quadro do estado todo aí. É verdade, mas desse ponto de vista aí do eleitoral, só um registro, porque as pessoas às vezes participam dos processos eleitorais sempre motivadas para ter mandato e sempre na visão mais eleitoral. Eu participei praticamente de todos os processos, a grande maioria dos processos eleitorais mas sempre com a visão de formação e de construção do partido. Então, sempre para ajudar o partido. Nunca foi com aquela visão de fazer carreira na atividade parlamentar. Então, eu estava sempre à disposição do partido para poder ajudar, levar mensagem, para poder puxar o carro. E foi assim que a gente foi construindo. Só para você ter uma ideia, a primeira eleição de 82, eu falei, eu fui o mais votado do PT para deputado estadual, mas o PT não elegeu ninguém, não deu consciente, então eu não me elegi. Se elegesse um, era eu. Aí, quando chegou em 86, o PT elegeu dois deputados de 86. Só que aí, eu fui o terceiro. Então, eu já não fui o primeiro, eu fui o terceiro. Elegeu dois, mas eu fui o terceiro. Então, eu fiquei com o primeiro suplente. quando chegou em 90, o PT não elegeu dois, elegeu três. Só que aí, eu fui o quarto. Imagina. Então, só para vocês entenderem, quer dizer, é a maneira, esse é o partido, a gente trabalha para organizar e isso nunca me desanimou, porque o objetivo não era o eleitoral, o objetivo era o partido crescer e estava elegendo pessoas, isso estava me contemplando no sentido de poder fortalecer o partido. E aí, o partido em Goiás, ele cresceu, em 86 a gente disputou eleição para governo, depois em 88 a gente conseguiu fazer a primeira leva de vereadores em Goiás e o PT em Goiás nunca foi um partido de linha de frente do PT nacional por causa da situação conservadora do Estado. Mas o PT de Goiás nunca deixou de participar e de dar a sua contribuição. Nós sempre tivemos a nossa participação mediana. Como eu disse para vocês, em 86 já conseguimos fazer dois deputados estaduais, em 90 conseguimos fazer três deputados estaduais, em 94 nós já conseguimos eleger deputado federal, elegemos um deputado federal, o companheiro Pedro Wilson, nessa eleição de 94, eu fui, aí eu não fui candidato estadual, fui candidato a federal. E fiquei também, elegeu um, eu fiquei em segundo para federal, mais uma, né? E aí em 98 eu fui candidato a deputado estadual, fui eleito deputado estadual e a partir daí fui eleito deputado estadual, depois fui eleito deputado federal e estou no meu quinto mandato de deputado federal. E o PT nunca faltou nessa organização, sempre como partido mediano na organização partidária nacional, mas sempre presente dando a sua contribuição. E desse, bom, já na experiência como parlamentar, qual foi, o que você destacaria assim da tua atuação, das pautas, digamos assim, da identidade dos teus mandatos parlamentares? Um registro que eu faço, que eu faria aqui também, se me permite nesse histórico, é que nesse caminhado, o 88, no meu entendimento, ele foi muito importante para nós, porque foi um início das experiências do PT em nível nacional. E a partir dos prefeitos eleitos em 88 e dos vereadores eleitos em 88, nós começamos aí a elaborar aquilo que ficou registrado como modo petista de governar. Então, essas experiências que foram feitas, gestadas em vários municípios, seja no legislativo, seja no executivo, passou a ser uma referência do modo de atuação do PT. Eu falo isso para dizer que a minha atuação também ela primou um pouco de seguir essa orientação e esse histórico, fazer um mandato participativo, essa é uma marca muito importante. Eu aqui, quando me tornei deputado estadual, eu, em 90, eu falei para vocês, eu fui, fiquei como primeiro suplente. elegemos três e eu fui o quarto. Só que o Darcy, era deputado estadual, ele foi eleito prefeito de Goiânia em 92. E, ao ser eleito prefeito de Goiânia em 92, eu, que era primeiro suplente, passei a ser deputado estadual. Então, eu tive uma experiência de deputado estadual de 92 a 94. Em 98, eu fui eleito deputado estadual mesmo. Fui eleito deputado estadual em 98, e uma das marcas do meu trabalho foi justamente esse histórico do PT, esse acúmulo do PT, o participativo. O participativo. Então, eu, aqui em Goiás, introduzi um pouco uma coisa que hoje é normal para todo lado, mas naquela época era novidade, audiências públicas. Então, a gente fazia audiência pública, qualquer assunto era motivo para a gente fazer audiência pública. O que era audiência pública? Era uma reunião normal, a gente dava o nome de audiência pública, era mais o... Era só o marketing. E a gente fazia sobre saúde, educação, meio ambiente, esporte, lazer, infraestrutura, o que o município quisesse, a gente ia lá fazer aquele assunto. Isso pegou de um jeito e mostrou a diferença do PT. Isso deu um salto de qualidade, não apenas no nosso mandato, mas na intervenção do PT no estado de Goiás. Como eu disse a você, até aí, em 98, ainda conservava muito concentrado em Goiânia, muito concentrado em Goiânia. A maioria dos quadros, tudo de Goiânia. Só eu, que era de Anápolis, que é pertinho de Goiânia, 50 quilômetros. Mas eu tinha uma atuação mais ampla, justamente porque desde a organização do partido eu já tinha essa rede de contatos. Mas, com as audiências públicas, eu levei o partido para todos os lugares. O partido, na época, tinha 62 de 243. Na época, já tinha 246 municípios. Aí, o Tocantins já estava fora, mas tinha desmembrado outros, 246 municípios. Nós estávamos organizados em 62, parece. Aí, nós chegamos na eleição em 2002 com o PT organizado em todos os municípios, presente em todos os municípios. Então, fruto desse trabalho que nós fizemos pelo estado de Goiás todo. Então, eu diria que a marca nossa foi uma marca muito de participativo, de presença, de ouvir a sociedade, e isso foi muito positivo. Depois, virei deputado federal em 2003 com a eleição do Lula em 2002, assumimos em 2003, e aí o nosso mandato de deputado federal teve a marca do mandato popular. Então, além de ser participativo, ser um mandato popular, quer dizer, engajado nos movimentos populares, engajado na... nas lutas sociais e com esse caráter participativo. Então, nós fomos acumulando e aprimorando, por exemplo, agora. Agora, o passo que nós estamos dando no nosso mandato, eu que comecei lá atrás com o mandato participativo, depois participativo e popular, nós agora estamos lançando um manifesto para ser um mandato participativo, popular e coletivo. Mandato coletivo. Então, são formas que o próprio PT vai nos ajudando a aprimorar, a aperfeiçoar o seu diálogo com a sociedade e atender as diversas características do momento. No caso, o mandato coletivo, como é que vocês estão configurando ele? Qual é a proposta? Esse está no início ainda, Alexandre. Nós estamos no início ainda, estamos fazendo um manifesto. A ideia é dialogar um pouco com as propostas colocadas, tem várias propostas bem diferenciadas uma da outra, mas nós queremos mediar isso, porque às vezes quando se tenta radicalizar uma proposta de mandato coletivo, ao invés de incentivar e de ajudar, você acaba criando impasses nisso. Mas eu, num primeiro momento, fazer um mandato coletivo onde as pessoas tenham condição de interferir, tenham condição de decidir, tenham condição de fazer proposituras, seja legislativas, seja na atuação de organização, de planejamento, e como um passo para, num outro momento, ter uma candidatura coletiva que aí possa ser até ter divisão de mandato, essas coisas que também já estão no debate desse perfil de mandato coletivo. Mas nós faríamos de uma maneira gradativa, pedagógica, até para poder ganhar as pessoas para essa ideia. Posso? Rubens, falando um pouco ainda da sua trajetória como deputado, mas interligando também um pouco com a conjuntura mais nacional, digamos assim, você estava como deputado na conjuntura do golpe contra a presidenta Dilma. E eu queria te pedir para falar um pouquinho dessa conjuntura, você, enquanto deputado, vivendo esse momento muito relevante para a história do país e para a história do próprio partido. Como é que você vivenciou essa conjuntura? esse foi um momento que também a gente, de uma certa forma, não acreditava que pudesse acontecer. A verdade é essa. Você vive uma realidade como essa de construir um partido como o PT. Sair de onde saiu. Pouca gente acreditando que ele pudesse existir. Pouca gente acreditando que ele pudesse se organizar. Pouca gente, muito menos ainda, acreditando que ele pudesse eleger pessoas. E menos ainda que ele pudesse chegar à presidência da República. e depois que chega vai acontecer isso? Não passa pela cabeça. E isso são coisas que precisam estar no nosso aprendizado. As possibilidades elas são inúmeras e a gente tem que trabalhar com elas. O golpe ele foi forjado na luta de classe mesmo. Aqueles que não aceitam que os avanços que o Partido dos Trabalhadores construiu ao longo do tempo pudessem se perpetuar. A verdade é essa. E eu costumo dizer que o golpe ele não aconteceu lá em 2016. O golpe não foi ali. Ele começou lá atrás. Na verdade o golpe ele começou para valer ali na eleição de 2014. Na eleição em 2014. Por quê? Porque ali os nossos adversários a Dilma era presidenta candidata à reeleição os nossos adversários mais competitivos lançaram o Aécio Neves o PSDB lançou o Aécio Neves candidato a presidente da república e eles ali tinham certeza que eles ganhavam a eleição eles achavam assim porque no fundo no fundo gente esse pessoal nunca acreditou no PT eles não acreditavam que a gente ganhava em 2002 não acreditavam eles falavam mas não ganha e a gente ganhou quando a gente ganhou com o Lula em 2002 eles falaram não isso aí é só seis meses vocês vão ver eles não dão conta de governar não o país vai virar de perna pro ar eles não dão conta de controlar a economia não a gente vai voltar e não voltou o Lula se reelegeu aí o Lula se reelegeu eles ficaram frustrados mas eles falaram não mas agora agora o Lula não pode ser candidato ele vai ter que ele não vai dar conta de transferir isso pra outro agora nós vamos ganhar e eles foram com tudo pra ganhar da Dilma no primeiro e perderam mas no segundo que era a reeleição da Dilma eles tinham certeza que eles ganhavam a eleição e ao perder a eleição eu costumo dizer o seguinte o problema é que na eleição em 2014 eles não perderam apenas a eleição eleição eles perderam em 2002 em 2006 em 2010 em 2014 eles perderam também a paciência de disputar a eleição por quê? porque eles perceberam que eles iam esperar 2018 se 2014 eles perderam pra Dilma olhar pra frente 2018 vai ser com Lula gente vão perder de novo e o Aécio expressou isso muito bem logo depois da eleição em entrevista coletiva e disse vocês ganharam mas vocês não vão governar ali começou o golpe Aécio senador da república articulou com Eduardo Cunha federal do PMDB isso em novembro fevereiro de 2015 Eduardo Cunha já virava presidente da Câmara dos Deputados já em fevereiro e a partir daí Eduardo Cunha presidente da Câmara dos Deputados em sintonia com a Aécio Neves coordenou né toda essa conspiração primeiro pra impedir o governo então as matérias que eram importantes pra ajudar o governo a superar a crise não eram votadas as matérias que eram pra complicar a vida do governo eram votadas até de madrugada se preciso fosse repetir-se a votação então uma verdadeira conspiração e depois diretamente com a participação do vice-presidente né o Temer então é um golpe assim que surgiu a minha avaliação é que nasceu desse desespero dos nossos adversários desespero de classe mesmo de perceber que o PT estava se se afirmando cada vez mais como referência na política e controlando a política nacional e tendo esse poderio eleitoral pra poder continuar governando o Brasil e sobrou a eles essa conspiração e o golpe né claro que no meio disso aí não cabe a nós aqui numa discussão histórica como essa entrar em detalhes mas você pode me perguntar mas você acha que foi só isso não teve erro da nossa parte claro tudo acontece porque teve erro claro então com certeza tivemos muitas falhas muitos erros não vem ao caso mas nós serve de referência é outro debate mas o fato é que o golpe se instalou e a partir daí nós estamos vivendo uma outra fase no PT eles pensavam que com isso acabava com o PT na verdade eles explicitaram isso com o golpe o PT acabou e eles na eleição de 2016 eleição municipal que aconteceu logo depois do golpe a máxima deles é isso não o PT acabou esquece isso aí e não acabou ah em 2018 não o PT acabou o PT acabou de jeito não vai prender o Lula o PT acabou não acabou então nós entramos numa outra fase e essa fase do golpe é uma fase sofrida uma fase sofrida eu vivi intensamente isso porque como você disse Jean eu estava lá como deputado também vivi aquela situação então eu vivi o momento onde o PT nem sonhava ter deputado vivi o momento onde o PT começou a ter deputado ter representação e vivi o momento que nós governamos o país depois vivi isso tudo cair mas em nenhum momento eu vi a proposta genuína do PT dos Trabalhadores ela ir por água abaixo de maneira nenhuma a proposta do PT dos Trabalhadores esteve sempre sólida e nós estamos não apenas sobrevivendo a esse momento do golpe e as consequências desse golpe como já estamos construindo as condições necessárias para virar o jogo da volta por cima eu não tenho dúvida nenhuma o PT vai voltar a governar o Brasil e vai voltar a governar o Brasil com a experiência muito mais rica inclusive das falhas e das limitações que teve quando exerceu o poder Alexandre acho que agora ele já fez uma síntese normalmente era o que a gente pede no final mas acabou vindo naturalmente já desse balanço desses vários momentos não sei o que você acha eu acho que a gente pode passar a palavra para o Rubens eu acho que eu vou fazer o seguinte Alexandre eu vou novamente perguntar passar a palavra para o Rubens perguntando o seguinte porque como a trajetória é longa e a gente acabou insistindo em alguns momentos deixar o Rubens à vontade para ver se a gente deixou de perguntar ou se você quer ressaltar ainda Rubens nessa sua trajetória alguns momentos ou questões relevantes que você acha que vale a pena registrar olha eu tenho muito orgulho da história do Partido dos Trabalhadores e como eu disse tive a oportunidade de vivenciar cada instante cada momento eu falei aqui do momento que nós tivemos no início da década de 80 de construção do partido vocês me perguntaram algumas coisas consegui até ilustrar algumas delas depois a gente falava do momento onde o PT conseguiu dar um passo adiante e começar a ocupar espaço de poder seja no executivo seja no legislativo e começou a construir a elaborar o seu modo petista de governar foi um outro passo adiante tivemos aí logo depois foi em 88 89 teve a candidatura a presidente da república que é um marco na nossa caminhada Lula Lula candidato a presidente que também muita gente não acreditava a sociedade não acreditava e o Lula chegou bem e poderia ter ganho aquela eleição eu participei ativamente disso fui coordenador da campanha do Lula aqui em Goiás e vi intensamente andando o estado de Goiás inteiro e sendo perseguido porque como aquela eleição foi muito competitiva aí aquela questão da perseguição apareceu na eleição de 88 porque 82 85 86 eles não acreditavam na gente do ponto de vista eleitoral a luta pela terra sim aí era um problema mas no 89 aqui a campanha foi foi violenta a perseguição foi grande porque tinha até candidato a presidente da república de Goiás Ronaldo Caiada era candidato a presidente da república então foi uma foi uma disputa pesada naquela época então foi um marco o Lula depois esteve aqui conosco também sempre esteve o Lula teve uma marca de sempre estar presente conosco em 83 ele esteve conosco aqui ficou uma semana aqui em Goiás andando fazendo caravana com a gente aqui fazendo reuniões pequenas aquelas visitas que não tinha lógica se fazer mas ele fazia com a maior paciência com a gente em 93 voltou com aquelas caravanas da cidadania e caravanas maiores mas aqui presente aqui em Goiás também agora uma coisa que eu colocaria como acho interessante ilustrar também é essa digamos assim o aprendizado do PT o PT nasceu como um partido para poder marcar a posição mostrar que era um partido diferente então isso apontava muito para marcar a posição e depois foi sabendo dialogar e fazer as alianças mas isso também foi digamos um desafio dentro do PT superar essa visão de partido apenas de marcar posição e um partido que pudesse exercer poder e que para isso precisaria fazer alianças então no primeiro momento a ideia que se tinha é que aliança era uma questão de princípio a gente não podia fazer aliança a gente tinha que ser a gente tinha que ser coerente com a nossa proposta então nós tínhamos que estar aqui porque não adianta eu me lembro e isso é o que eu queria registrar o Lula foi candidato em 89 depois foi candidato em 94 em 94 a gente até pensava que ganhava eleição porque como tirou o Collor agora a gente vai ganhar mas aí com o plano real e tal o jogo modificou o Fernando Henrique acabou ganhando e depois com aquela mudança de garantir reeleição em 98 ficou fácil o Fernando Henrique e a gente entrou o Lula entrou no sacrifício 92 sabendo que não tinha chance de ganhar mas entrou e participou dignamente mas aí quando chegou em 2002 ou para preparar a eleição de 2002 isso eu acho importante a gente registrar precisava ganhar a eleição e o Lula com a experiência que já tinha acumulado ele chegou para nós na direção nacional na época eu fazia parte da direção nacional e ele deixou claro nas conversas e falou assim olha ou a gente faz aliança ou acabou gente nós temos que fazer aliança e o sentimento que havia dentro do PT em grande parte ainda era aquele sentimento de marcar posição e aquele sentimento de coerência entre aspas que aliança era uma questão de princípio e a gente não podia fazer e aí foi uma digamos um parto a direção nacional aprovar dar carta branca para o Lula construir aliança aí deu carta branca para o Lula construir aliança e quando o Lula voltou depois de construir alianças e ele voltou com a proposta de fazer aliança e de ter o Zé Alencar como vice na sua chapa a casa quase caiu né gente isso a casa quase caiu porque era o Lula que estava propondo porque se fosse outro desabava na primeira né então mas como era o Lula que estava falando a casa quase caiu né mais um absurdo né e mas foi definido porque o Lula bateu o pé e falou assim só sou candidato se for sim se não for vocês escolhem o outro nome né então e então a coisa caminhou e houve uma aceitação nós votamos isso mas num debate intenso e eu estou falando isso não é nem para registrar essa parte mas para registrar o que eu passava na base como que era difícil a gente construir essa formação da visão de que aliança não é questão de princípio é questão de tática eleitoral que você deve construir de acordo com a realidade levando em conta os seus objetivos né e evidentemente não não agredindo os seus princípios mas a aliança em si ela não ela é tem que ser de tática eleitoral mas eu cansei de ouvir eu cansei de ouvir nos encontros nas plenárias do PT nas reuniões que eu fazia a pessoa vinha porque se fosse o Lula não questionava né mas como era eu o cara mas é um absurdo como é que faz uma aliança dessa esse empresário assim aí a gente falava que era pra ganhar eleição e tal aí o cara virava assim não se for pra ganhar desse jeito é melhor perder isso aí eu via sim se fazia dez reuniões eu via onze vezes né então todas as reuniões tinha alguém pra falar não se for pra ganhar assim é preferível perder aí eu pergunto agora pro pessoal né depois eu falo assim agora eu pergunto pra vocês depois que nós ganhamos que o Lula foi presidente vocês acham que era preferível ter perdido ou foi bom ter ganho ah não foi até bom não foi bom foi importante pois é né eu tô falando isso pra ver como que o processo de formação como eu falei pra vocês que eu fui muito engajado no processo de organização e de formação ele é um processo lento e a gente tem que ter muita paciência nesse processo pra ir ganhando mas ao mesmo tempo a gente não pode ser omisso a gente não pode ser aquela visão basista de ficar só aceitando do jeito que estão falando sem a direção tem a obrigação também de dar a linha de dar o rum é claro a partir daquilo que é construído de maneira coletiva então eu registraria isso também como um momento muito importante na nossa trajetória que foi esse momento onde o PT foi capaz de dar esse salto e de buscar uma aliança que possibilitasse a ele governar o Brasil então acho que esse é um registro que eu acho importante excelente bom eu acho que você em geral a gente pede pras pessoas falarem um pouco também dos desafios da conjuntura atual do momento você já entrou um pouco nisso se você quiser complementar assim já como um encerramento quiser falar mais alguma coisa senão acho que a gente já tem que falar um pouco só queria antes de passar também destacar assim que a parte inicial da construção do partido assim acho que foi um dos relatos mais detalhados mais vívidos que a gente teve até agora acho que vai ser fantástico poder disponibilizar isso para quem não viveu aquele momento tanto para a formação vocês não permitiriam eu contar um outro fato claro claro fique à vontade até porque eu omiti acabei nem lembrei dele mas eu sempre conto ele nas minhas formações nas minhas reuniões porque eu acho ele muito emblemático da história do PT vocês me perguntaram da história de formação de criação do PT em Goiás eu falei que aqui tinha 244 municípios precisava fazer o PT em 49 cidades e nós precisávamos e aí nós organizamos o PT nas 49 cidades e depois a legislação mudou no sentido que era obrigado a ter candidatura nas 49 cidades senão o partido caía então a gente teve que voltar nessas 49 cidades para tentar lançar candidato que fosse só na ata só para firmar eleitoralmente para poder garantir o registro do partido no estado e o registro nacional isso era fundamental e aqui em Goiás tem uma cidade chamada Minasul essa cidade Minasul ela está a cerca de quase 500 quilômetros da capital e na época desses 500 quilômetros tinha 120 de terra digamos era uma aventura você pensar em ir em Minasul e ela estava na região qual? na região que o Rubens Ottoni era responsável de coordenar e essa cidade era uma das 49 e ela tinha que lançar a candidata e eu fui para Minasul fui de carro num Fusca para poder ir lá e buscar a ata já trazer a ata pronta com os candidatos registrados para poder Minasul contar entre os 49 candidatos e eu fui lá quando eu cheguei lá na cidade de Minasul fazia a reunião lá na casa do nosso presidente que seria naturalmente o candidato a prefeito já estava mais ou menos conversado tinha chegado uma notificação para ele que a filiação dele não tinha sido indeferida a perseguição lá sei lá ou se tinha algum fato nem me lembro mais o que mas o fato é que ele não era filiado então ele não poderia ser candidato e isso tinha chegado lá só para buscar ata sete horas da noite e eu ia voltar à noite ainda esses 500 quilômetros de carro para chegar no dia cedo em Goiânia para entregar isso na secretaria era só pegar a ata e voltar e o fato que as sete horas aí ele não podia ser candidato e aí não tinha outro nome e aí a discussão lá na casa dele umas dez pessoas apenas conversando ali como é que faz como é que não faz ninguém topa ninguém pode ninguém vai e eu tive que falar para o pessoal pois é gente mas o problema é o seguinte se não aparecer esse candidato aqui o partido não participa aqui mas aí o partido vai cair no estado porque não pode não tem nenhum município de folga se cair Minas Sul vai cair o estado e se Goiás cair pode influir no nacional ainda então nós aqui temos que resolver ah mas está difícil não sei o que está difícil não sei o que e tal e o negócio não sai não sai não sai dez horas da noite onze horas da noite eu falei gente eu tenho que ir embora e eu vou ainda para Goiânia 500 quilômetros de carro e tinha 120 quilômetros de terra ainda eu tenho que ir eu tenho que ir embora eu tenho que chegar lá cedo e nós precisamos resolver agora se não der paciência mas vocês tem que saber que isso aqui vai interferir vai cair o PT no estado isso nós estávamos na casa do senhor Manel que é o presidente do partido e deveria ser o candidato a prefeito a mulher dele estava na cozinha dona Terezinha ela estava na cozinha assistindo a reunião tinha feito café aquele negócio todo ela chegou na sala chegou lá eu estou ouvindo a conversa de vocês o seguinte esse negócio aí que vocês estão falando de dar o nome aí não pode ser mulher não? eu falei na hora claro claro que pode aí entrei para poder falar o que o PT pensa o PT incentiva participação das mulheres é claro que sim não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que aí ela virou e falou assim então pode colocar meu nome pode colocar meu nome ali dez e meia da noite salvou o PT não de Minas Sul mas o PT de Goiás nós fizemos a ata correndo com a dona e ninguém nem tinha pensado no nome dela nem eu ninguém tinha perguntado para ninguém mas ela mas mulher não pode não? veja como que era a dificuldade da época hoje ainda é difícil para as mulheres a participação a inserção nos espaços de poder mas naquela época mais ainda mesmo dentro do PT eu falava aqui que o primeiro executivo do PT se não me engano era só uma mulher mas aí a dona Terezinha para mim ela virou um símbolo ela virou um símbolo por ser mulher e por ser alguém que se dispôs a ajudar o partido como militante esse é o símbolo que ela fez ela foi candidata a prefeita o PT ela teve sete votos sete votos apenas nem os do filiado dos filiados do PT lá na cidade para se organizar precisava ter 60 filiados então tinha 60 filiados ela teve sete votos mas ela ajudou a organizar o PT em Goiás ela participou da história de organização do PT no Brasil eu queria registrar isso aqui porque é o registro da militância do PT isso faz a diferença muito bom eu creio que a não ser que você queira você gostaria de fazer um encerramento ah sim eu desculpa eu não vou perguntar Rubens você quer fazer uma fala assim de encerramento só para concluir não eu estou aqui muito feliz de estar com vocês honrado honrado de ter sido convidado mas assim também honrado de de o universo me possibilitar isso aqui de viver todas essas fases porque não é pouca coisa como eu disse no início eu com a idade que eu tinha sendo aí o mais jovem naquela época numa executiva nacional onde tinha Lula tinha Olívio tinha Jacó onde tinha sumidades como Perseu Abramo como Apolônio de Carvalho poder para mim era demais encontrar com eles imagina poder participar de reuniões e ouvir o debate sobre naquela época o debate de partido tático partido estratégico se é partido de massa se é partido de quadro eu mal entendi o que aquele povo estava falando o que que acontecia ali né eu na verdade eu me engajei na prática de organização do partido então ali aquilo ali serviu para mim como uma fonte para poder me impulsionar e comprar essa briga comprar essa história e poder me dedicar porque aí eu não apenas participei mas eu me dediquei de corpo alma de coração a esse projeto que eu acreditei e que eu acredito porque o que eu disse a vocês eu não tenho dúvida que nós vamos voltar a governar o Brasil e com muito mais experiência com a experiência dos nossos acertos e com a experiência dos nossos erros e vamos fazer mais ainda pelo nosso Brasil tá excelente Rubens muito muitíssimo obrigado né assim excelente e parabéns pela sua atuação pela determinação né em continuar lutando atuando né e é isso vamos encerrar então fica registrado aqui para os acervos do PT o pessoal da fundação depois vai entrar em contato contigo assim que eles tiverem editado para passar tanto uma versão integral cortando só aquele trechinho que a gente teve uma interrupção né e também eles selecionam algum trecho provavelmente algum desses episódios né especialmente aí do início da trajetória da construção do partido que você mencionou para fazer uma divulgação maior né de um vídeo mais curto que sempre acaba tendo mais audiência né Alexandre Fábio você me permite ainda vou aqui abusar da boa vontade de vocês mas mais por curiosidade também para vocês mas que pode ser um registro interessante também eu contei para vocês o caso lá de Axixá de Goiás né daquele rapaz da bicicleta que me parou lá na estrada e me levou lá para a mata para fazer aquela reunião para filiar as pessoas de Axixá isso foi em 81 chegou em 88 Tocantins virou Tocantins então aí desmembrou de Goiás eu nunca mais mexia com Tocantins ia lá de vez em quando o pessoal me chamava para alguma palestra eu ia lá de vez em quando tinha amigos mas nunca tarefa do partido era em Goiás aí eu virei deputado estadual em 90 na década de 90 depois em 2002 eu virei deputado federal aí em 2008 olha em 2008 me convidaram para participar de um seminário na Assembleia Legislativa do Tocantins lá em Palmas para me dar uma palestra sobre a história do PT até nesse dia chamaram o Zé Dirceu também aí virou uma reunião grande demais porque o Zé Dirceu ia e todo mundo lotou o público foi lá em cima lotado o auditório e na verdade todo mundo tinha ido lá para poder ouvir o Zé Dirceu e aí eles me pediram para aí eu falei ó gente eu vou ser rápido aqui porque todo mundo está querendo ouvir o Zé Dirceu mas eu vou contar para vocês um pouco aqui da formação do PT tal a importância do PT e resolvi contar essa história pessoal vou falar para vocês eu participei aqui vocês não sabem mas eu participei da fundação do PT aqui e aí contei a história de Axixá contei a história de Axixá o pessoal ficou assim emocionado aquele negócio assim tal e acabou acabou a reunião lá e nós ficamos o Dirceu fez a palestra dele palestra fantástica tal 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 acabou a palestra um cara chegou do lado me cumprimentou companheiro parabéns pela palestra bom demais sua fala foi muito boa eu sou aquele rapaz da bicicleta que te buscou que ano foi isso ou mais ou menos 2008 2008 20 anos quase 30 anos eu sou aquele rapaz eu sou o Assis eu não esqueço eu sou o Assis aquele rapaz da bicicleta que te buscou aquele dia em Axixá aí eu sim 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 desmontei eu desmontei e ele falou assim eu fui prefeito aqui na cidade ao lado aqui já não era mais mas eu já tinha sido inclusive prefeito imagina isso aí é que emociona a gente e dá o sentido de toda essa caminhada que eu sou a 7 Ps e e 21 22 A CIDADE NO BRASIL